Beleza, 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 já estamos aqui na brincadeira aqui É, rapaziada, vamos coletar essas paradas todinha aí, hein Oh, 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 douradão, douradão não, né Dourado, porra, tuarão tá louco, roxão, porra, tá doido, moleque Ih, mascote comum, galera, mascote comum, não veio nada de bom pra gente, é complicado, galera, complicado aí Vamos ver aí, a gente vai partir pra um torneiozinho aí, que eu quero ver se a gente consegue ficar bem na fita, hein É isso aí, garoto, é isso aí O torneizinho tá aí na mão, aí, galera Duas horas, termina em duas horas Cara, eu quero ver se eu consigo ficar em primeiro Aqui nessa parada aqui, tá Vamos que a primeira é grátis, depois a gente vê Qual vai ser, né, galera, depois a gente vê qual vai ser Aí, tô me invadindo com tudo, galera Tô me invadindo com tudo, moleque É, rapaziada Vocês queriam Toma torneio, galera, ó É bafão, é bafão, galera, é bafão quente aqui Beleza, tá maneiro Uhul Rapaziada, que loucura é essa, moleque Vamos lá, eu vou ficar em primeiro nessa parada aqui Cara, a gente tem que completar 5 mil ali Beleza, show de bola, 700 Aí, tô mudando mole aí, galera Tô mudando mole, porque eu tô sentindo aqui como é que funciona a parada aqui Tá, rapaziada É isso mesmo, cara, é isso mesmo, vambora, tubinha Vambora que a parada aqui tá louca Moleque, tá louca É isso aí, garoto, é isso aí, ó Pega aí geral, pega geral Opa, opa, opa Rapaz, 2 milhões, galera, 2 milhões Porque é milhões, né, que se fala, né, cara Aqui é 500 Acho que é 500 mil, galera 500 mil É isso mesmo, tem que fazer 500 mil aqui Beleza, ou 5 milhões Rapaz, é muito zero, é muito zero Tô louco, não sei fazer essa porra Dessa conta doida não, rapaziada Tá maneiro, ó Complicou aqui, hein, galera Complicou aqui Essa daqui a gente não vai ganhar não, cara Essa daqui a gente não vai ganhar não Certeza absoluta Tá doido Pegamos a geminha aqui, ó Tá bonito É, rapaziada Tá bonito, hein Vambora, tubinha Vambora aí Porque eu tenho certeza aqui Que a parada aqui vai ser insana, cara A primeira a gente vê qual vai ser, tá Tomara que o torno Não seja de gema, tá, galera Pra gente poder jogar de novo Tomara que seja de ouro aqui Pra gente poder fazer Aquelas brincadeirizinhas aí, ó É, garoto Letrinha Y ali Deixa passar Porque a intenção é o quê, galera Então, opa Completamos o objetivo completo Ó, 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 ó Vamos ver a colocação, tuba Vamos ver Pontuação Opa Minuto e 22 Caraca, rapaziada Não, 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 não Vamos de novo aqui nessa brincadeira Ó, a parada aqui é insana, galera A parada aqui é ouro, galera 5 mil de ouro, moleque É Agora nós vamos com tudo, galera Vamos com tudo aqui Eu quero buscar resultado, galera Quero buscar resultado Será que a gente consegue, galera? Será que a gente consegue aqui, ó Beleza Estamos tacando fogo em geral Vamos lá, tubinha Vamos lá Vamos lá se preparando aí Porque vai vir atualização aí E eu quero tacar como Nervosão carne de pescoço aí Rapaziada Deixa nos comentários O que vocês acharam Daquele dragãozão boladão, cara De repente eu tô postando esse vídeo aqui E a atualização saiu Beleza Aí já viu, né, galera Aí já viu Aí, infelizmente Agora não pode fazer nada, tá Mas vamos lá, galera Vamos lá que eu quero ver A gente conseguir bastante itenzinho aí Bastante ouro Pra gente poder Tá comprando ele Quando ele vier, hein, galera Ó Quase, hein, galera Quase, hein, galera Quase tá faltando pouco Já chegamos quase na metade aí Da parada ali Beleza Tá maneiro Vambora, tubinha Vambora que a parada aqui Tá louca Tá insana Ih, moleque É isso mesmo, garoto É isso mesmo, ó Fly É, rapaziada Vocês ficam perguntando Como é que o tubarão joga uma mão Esse tubarão é mito É mito, né, rapaziada É porque Esse joguinho aqui, cara É de boa, né, cara É de boa Você consegue controlar Com uma mão só Dá mais que tá no batom quente aqui Beleza Vamos lá, rapaziada Show Taca fogo geral Taca fogo geral Uh, moleque Falta pouco, galera Falta pouco Será que a gente vai conseguir aqui Uma paradinha aqui Vamos lá Isso, rapaziada Isso aí, ó Boa, moleque Boa É agora Vai completar Completamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Completou, completou Ô, garoto Vamos ver se completou legal, hein, galera Vamos ver se completou legal aí, ó Tá maneiro É, rapaziada Vamos ver Pontuação Ô 1 e 9, galera 1 e 9 Rapaziada, maluco É 1 e 4 Nós vamos com tudo, cara Vamos com tudo de novo Vamos lá, rapaziada Vamos de novo aqui nessa brincadeira Aqui, gastar mais 5 mil aí E cozinha, cara O que é isso daqui de ouro, Putuba? Nada Nada de ouro, Putuba, né, rapaziada Vamos com tudo aí Porque eu quero ver se a gente consegue, galera Eu quero bater esse recorde aqui Opa, opa, opa Aí sim, moleque É agora, parceiro Vamos bater esse recorde aqui, rapaziada Vamos bater esse recorde aqui Porque esse recorde é nosso, hein Eu quero ver, hein, molecada Eu quero ver É É isso aí, rapaziada É isso aí, ó Vambora, caraca Tô indo bem, galera Tô indo bem Eu tô sentindo firmeza, rapaziada Eu tô sentindo firmeza Vai botando aquele like Deixa nos comentários Como é que ficou pra vocês aí Eu quero ver se eu fico em primeiro aqui Pelo menos nessa parcial aqui, né, rapaziada Nessa minha jogatina Que se eu ficar em primeiro Tá top Rapaz Dá um jeito aqui Uma parada louca Vamos lá, galera Vamos lá Uh, quase, galera Quase É isso aí, rapaziada Uh, garoto Acredito em você, Tuva Acredito em você Tuba dragão Tuba dragão Rapaziada Que que é isso? Que lindo, galera Que lindo Vamos lá, vamos lá, Tudinha Vamos lá É, garoto É isso aí mesmo Caraca Falta pouco, galera Falta pouco É isso aí Caraca, vamos conseguir, galera Acho que vamos conseguir, hein Conseguimos E fomos bem demais, galera Fomos bem demais Eu quero ver, hein, galera Eu quero ver agora, hein Ó Vamos ver, hein A pontuação aqui, rapaziada A pontuação aqui Opa, opa Uh, 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 uh Primeiro É, rapaziada Vamos tentar baixar esse tempo aqui Vamos tentar baixar esse tempo aqui O que vocês acham? Deixa aí nos comentários de vocês aí Se a gente consegue baixar esse tempo aqui É, vamos lá Vamos tentar baixar aqui Porque a parada aqui vai ser louca, hein Vamos lá Mais 5k de ouro aqui Eu confio em você, Tuva Eu confio em você, hein Ah, garoto bom Você é mito, hein Você é mito Mereço like, hein, galera Mereço like Chegamos, galera Chegamos incendiando, galera Chegamos incendiando aí E foi 54 segundos? Acho que foi 54 segundos, né Vamos lá, rapaziada Vamos lá Sem dó Sem piedade É isso aí, garoto É isso aí Queima todo mundo Tuva, queima todo mundo aí Porque a parada aqui vai ser insana Vai ser louca, louca, louca Eu quero ver, hein Eu quero ver A gente vai conseguir Vamos atravessando aqui, beleza Barreira aqui, ó Vamos direto, galera Vamos direto aqui, ó Isso aí Vamos direto aqui na parada aqui Sem perder muito tempo, galera Sem perder muito tempo aqui Opa, opa Dei aquela travadinha ali Mas tá bonito, galera Tô muito bem, hein, rapaziada Tô muito bem aí Eu confio, Tuva Eu confio em você Caraca, o fogarelo dele É muito brabo, né, cara É bolado demais Quase 4 milhões A gente vai conseguir, galera A gente vai conseguir aqui A parada aqui Porque é loucura, garoto É isso aí, Tuva É isso aí Vamos lá, rapaziada Vamos lá É agora Isso aí, ó Falta pouco, rapaziada Falta pouco Caraca, malandro Nem que vai cair A gente vai bater o recorde aí 54, 52 Agora eu não lembro, cara Agora eu não lembro Chegamos, chegamos, chegamos Caraca, passamos pro outro lado, galera Passamos pro outro lado aí Agora eu não sei, cara Eu não sei o que vai computar aí Vamos lá Opa Ah, moleque Vamos ver, hein Vamos ver se bateu o recorde aqui, galera Vamos ver se bateu o recorde aqui Tá maneiro Vambora, vambora, vambora Ih, 56 A outra foi mais rápida 53 minutos Tô, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo aí Vai botando aquele like Tamo junto, abração Uuuu Uuuu Tchau Tchau Tchau